Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. E a visita de hoje é aqui na casa da irmã Cida. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. A gente fica feliz por ela abrir a floricultura dela, para compartilhar as maravilhosas dela. E a gente já vai começando por aqui, né dona Cida? Isso, aqui na frente tem várias folhagens para as pessoas que querem colocar tanto dentro de baranda, né? Como tem também vários cactos, lentas. E conta pra gente, quando que começou essa paixão por dois anos? Ah, começou há quatro anos atrás, né? Eu comecei pra mim mesma, coleções que eu mesma, sempre eu gostei, né? Então eu comecei a colecionar pra mim. Mas através das minhas vizinhas, que todas queriam, muda, né? Aí eu comecei a aumentar a minha floricultura. Aí depois eu dei uma perda de um filho, né? Aí foi quando eu comecei. Que entrou de cabeça, né? Porque a planta vai de sempre. Sim, com certeza. Não que a gente esquece, mas... Tá branda, né? Muito, muito, muito. Isso daí é uma terapia pra todas. E eu falo e eu... Indica, né? Indico também. Então vamos lá, mostrando as maravilhosas. E por aqui, gente, ó, ela já deixou as folhagens. Olha, cada uma mais linda que a outra. Olha isso. Gente, ela tem muita coisa aqui. E ela disse que começou com suculentas, né, dona Cida? Eu sei com suculentas. Foi... O meu início foi suculentas. E olha, gente, olha essa aqui. Que linda. Acabou de sair essa folhinha nova, né? Sim. E olha, bastante comigo ninguém pode. Palmeira. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. E por aqui, dona Cida, mostre pra gente esses ferros aqui. Ah, essas daí são umas coisas raras que eu tenho de guardada há muito tempo. E eu gosto, são coisas de... Relíquias, né? Gente, olha aquela ali é de moeca, fé? O que que era? Essa chaleira aqui, ó, veio de Portugal. Era da minha avó, que a minha mãe me deu. E eu guardo até hoje de relíquias. Gente, que legal. Vou plantar uma planta nela, bem bonita. Até que eu comecei agora a tirar lá do que tava guardado. E tem essa aqui também, ó. Olha, gente, olha esse corredor. Olha! Meu Deus do céu, quanta coisa linda. E olha esse caldeirão aqui. A senhora já tá subindo o caldex? Já. Olha, gente, que coisa mais linda. Essas são as minhas. Essas daí não são pra ver. Ah! E os de leite ali também. Gente, olha. Lindo, né? Entre o corredor e mais lá no fundo também. Então, vamos nesse corredor aí, maravilhoso. Olha aqui que você vai ver muitas coisas. Gente, olha isso. Olha aqui. Essa buganvilha branca, algodão, a senhora falou, né? É, algodão. Gente, eu tô doida por uma multa. Só não sei não, onde que eu vou colocar. Olha isso, gente. Olha o tamanho desse corredor. Tem dos dois lados. E ainda entrando ali, né? Vamos lá? É, sim. Pode ir, dona Cida? Tem que ser. Então, são vários aqui, ó. Gente, olha isso. Ela foi fazendo umas prateleiras. Olha isso, gente. É muita coisa. Senhora, tem alguma que a senhora fala assim? Essa daqui é a minha preferida. A minha preferida de suculentas é a Querencia. Querencia? É, a Querencia. É linda demais. Eu gosto, eu amo ela. Mas todas. Pra mim, são todas. Eu olho uma, olho outra. Todas, pra mim, são perfeitas. Perfeição de Deus, né, dona Cida? Olha, gente. Que carinho nas tacinhas. Aqui, são todas pra venda, né? São todas pra venda. Gente, lembrando que hoje em dia o pessoal dá muitas suculentas, né? De lembrancinha de eventos, né? E aí, quem quiser vir aqui, gente, escolher o seu presente. Quem não gostaria de ganhar uma planta maravilhosa? E aqui tá um sol de... É, aqui pega um pouquinho de sol, por causa das rosas do deserto, né? Aí, geralmente, tem que ter sol, né? Vamos lá, dona Cida. Tem mais no corredor. Olha, gente, as bacias dela. Olha, esse painelzinho. Tem uns cacto. Os cacto também aqui. Ah, cacto parafuso esses. Ai, que bonitinho. A floração dele? É a floração. Ela dá uma florzinha amarela, depois se torna essa sementinha. Olha, tem um companheirinho aqui, ó. Esse daí é o... O guardião? O guardião. Olha, gente, que coisa mais linda. Dona Cida, e deve dar um trabalho, né? Elas dão um trabalho, dão um pouquinho de trabalho, mas são, assim, uma... São gratificantes pelo seu serviço da gente com elas. Isso daí é muito gostoso. Você trabalha o dia todo, você nem sente canseira. É verdade, né? Você arruma, põe substrato e passa veneninho para escoxonilha. E, mas é gostoso. Não trabalha, assim, bem... Gente, é muita planta. Essa daqui é a querencia. Olha que coisa mais linda. Olha que fofura. Olha para você ver que lindezinha. Verdade. Parece uma rosa, né? É linda. Olha o detalhe, gente. É linda mesmo. E tem esse leve rosadinho nas pontas, né? Olha essa daqui. Que coisa linda. Então, antes, a senhora só tinha suculentas? Só suculentas. Minha coleção de suculentas. Eu amo até hoje, né? Como eu amo até hoje. Mas depois, aí, conforme foi crescendo a floricultura, foi aumentando, o pessoal foram pedindo, aí foi... Essas são as lembrancinhas, que vai com pedrinhas. Aí a gente coloca as pedrinhas na hora de entregar. Para não sujar, né? Ficar suzinhas. Gente, é tudo muito lindo. E olha só a rosa do deserto aqui. Você conhecia o cacto azul? Não. Cacto azul. Nossa, e ele é grande, hein? É. Gente, vamos ver bem de pertinho. Ele é azul mesmo. Lindo, né? Olha o cacto azul. Ah, ele é lindo. Ele é perfeito. Olha, gente. Quantas coisas lindas. Esse aqui é o cróton passarinho, né? Canarinho, né? Canarinho. Outros falam brasileirinho. Então, olha essa bacia de coração. Que coisa mais linda. Gente, já vou aproveitando. Quem ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, compartilha. Isso ajuda o canal a crescer. E incentiva a gente a gravar mais vídeos para vocês. Olha, gente. Que coisa mais linda. E a senhora faz essas bacias e depois não dá uma dorzinha no coração, se vem alguém que quer levar? Não, porque eu vejo que as pessoas compram com carinho, sabe? Eu sei que vai cuidar bem. Todas que compram, já compram assim porque gostam, porque amam. Então, a gente sente que tem um carinho. E eu coloco pedras também nelas, porque na hora de presentear. Aí vai com pedrinhas. Eu não coloco as pedras antes para não sujar. Sim. Mas aí, quando a pessoa compra, já vai com pedras. Gente, olha isso. Gente, é muita planta. Quando você acha que acabou? Então, aqui que era o espaço que eu falei para você, que eu ia fazer uma piscina aqui. Era a nossa ideia. A gente já estava com o projeto tudo de montar uma piscina. Mas aí, depois de tudo, né? Que aí a gente achamos melhor e eu também achei melhor. E eu amo elas, né? Então, é uma coisa assim que eu fiquei feliz por ter montado a minha floricultura. Daqui a pouco a senhora compra outro terreno e faz, né? Dona Cida. Ah, com certeza. De repente, posso até fazer outro terreno e montar. E o que eu tenho vontade mesmo é isso daí. Esses terrenos aqui são grandes, né? Sim, então. Gente, olha quanta coisa. Comprar um terreno e fazer uma estufa. Ah. E montar uma floricultura já diretamente na estufa. Sabe? Aí eu levo tudo para lá e faço a floricultura e deixo a casa livre. Sim, olha isso aqui, gente. Mas para isso, no momento, não tem ainda as condições. Ah, mas Deus sabe de tudo, né? Sim. A gente, às vezes, não entende, mas ele sabe de tudo. E conhece os desejos do nosso coração, né? Sim, com certeza. Ai, gente, é tudo muito lindo. É que não pensa. Os matinhos é companheiro mesmo. Ah, ainda mais agora, né? Que chove. Os matos é companheiro. Esses coqueiros aí, esses coqueirinhos, veio da semente lá do... Da Bahia. É coco australiano. Nossa, que legal. Olha, gente, você já compra uma... Uma muda viajada. É, já. Olha essa daqui. Essa daqui é uma plantinha variegata? É. Linda ela, né? Essas aqui vão abrir ainda, né? Isso. É nova, hein? Linda. Olha o chifre de viado. Gente, eu não estou tendo sorte. O meu está quase morrendo. Olha, acho linda essa daqui também. E quem quiser vir conhecer o espaço da senhora, qual que é o endereço? Aqui é na Rua Colônia, 732 São Jorge da Lagoa. Fica próximo... Próximo, Tijuca. Batistão. Campo Grande e MS, hein, gente? Campo Grande. Isso é um prazer. Porque, nossa, aqui a gente faz tanto a descompra como a gente faz amizade. Verdade, né? Eu falo que as amizades de planta é pra sempre. É pra sempre. Porque como que eu faço amizade aqui? Gente, olha isso. Olha, cada vez vai aparecendo mais coisa linda. Você fala assim, não, já acabou. Mas tem coisa linda aqui, gente do céu. Dona Cida do céu, olha isso. Que coisa mais linda. Gente, a gente que gosta de planta, aqui é um paraíso. Olha aquela samambaia. Como que é o nome daquela samambaia? Olha que coisa... Isso mesmo. Que linda que ela tá. Lindo, gente, olha. Olha isso, que carinho. E a dona Cida, parece que a senhora comprou, né? Arrematou um pessoal que tava vendendo uma floricultura, né? Eu comprei, a moça fechou e eu comprei dela. E a gente pode mostrar ali, dona Cida? Sim, pode. A gente adora. Ela falou que tá uma baguncinha, mas a gente adora isso. Todo esse aqui, a senhora arrematou, dona Cida? Sim, mas eu já tinha algumas. E as outras também estão lá no meio, também, né? E tem algumas aqui que eu vou deixar aqui pra fazer matriz, né? Pra tirar as matrizes. E é que, como eu faço muita lembrancinha, eu faço aqui. É matriz, berçário. Então, eu já deixei esse espaço mais pra isso. Aí, conforme vai tendo, já estando boas, bonitas, aí eu já vou colocando pra frente, né? Pra vender. Ai, mas tem muita coisa linda aqui. Tem. Muito, muito, muito mesmo. Gente do céu, olha isso. Tem bastante. Lembrancinha pra todos os eventos tem. É só... Vim escolher. Vim escolher. Então, é só vir agendar? Como que funciona? Então, as lembrancinhas têm que ser agendadas, porque eu tenho muito pedido, então eu gosto, assim, de agendar. E já deixar agendado, pra hora que chegar a data certinho, a pessoa vir buscar. Então, a gente vai deixar o contato da senhora fixado no primeiro comentário, né? Porque é interessante mesmo. Às vezes a pessoa vem, a senhora não tá, né? Então, é legal ligar antes mesmo, gente, e marcar certinho. Pode ligar antes. Já tem umas clientes aqui, ó. Já escolhendo. Gente, que coisa linda. Olha, que coisa mais linda. Não tem como, né? Vim levar só uma. Não, ele leva bastante. Essas aqui, gente, já é de encomenda. Aí ela vai colocar as pedrinhas, né? Deixar certinho, separadinho, pra cliente dela. Gente, a gente vai agradecendo aqui, né? Vocês vão amar, né? Eu acredito, assim como eu, estou apaixonada aqui pelo espaço da Dona Cida. E a gente vai agradecer, né? Por ela compartilhar um pouquinho da história dela, mostrar as maravilhosas, né? Sim, com certeza. Eu também tô contente, tô feliz por você estar aqui, né? Apresentando, mostrando, né? Nossa, um pouquinho do meu espaço, né? Mas eu tô feliz também, tá? Muito obrigada, Deus abençoe. Obrigada, gente. Um beijo. Fiquem todos com eles. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto